Ainda no Litoral Norte, quatro pessoas feitas reféns num roubo em um condomínio de apartamentos em Caraguatatuba. Segundo a polícia, as vítimas foram obrigadas a fazer transferências bancárias aos criminosos que ainda levaram o carro dessas vítimas. Ao vivo, direto do Litoral Norte, Guilherme Ferraz. É você, alô Guilherme, boa tarde! Boa tarde, Nicolene, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Nicolene, quatro pessoas foram feitas reféns nesse assalto que aconteceu no último sábado, nesse prédio que está aqui atrás de mim, localizado no bairro de Massaguaçu, em Caraguatatuba. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, um homem de 49 anos e três mulheres, duas de 41 e outra de 57 anos, foram abordados por dois homens armados que invadiram o edifício. O grupo foi feito refém em um dos apartamentos aqui desse prédio de 10 andares, enquanto esses criminosos roubavam mochilas, televisões, joias e celulares. Inclusive, uma dessas vítimas foi obrigada a realizar transferências bancárias que ultrapassaram os 10 mil reais, ou seja, um grande prejuízo. Segundo a SSP, toda a ação durou cerca de uma hora. Além disso, como Nicolene já adiantou, os bandidos fugiram levando um carro de uma das vítimas. Esse veículo foi encontrado algumas horas depois no bairro Olaria, bem próximo aqui ao local do assalto, logo depois da Serra do Getuba, que separa aqui o bairro de Massaguaçu do bairro de Martim de Sá, no sentido ao centro de Caraguatatuba. Esse prédio está em fase final de obras, por isso ainda não foram instaladas câmeras de segurança que poderiam ter registrado esse crime. O caso foi registrado como roubo com reféns na delegacia central aqui de Caraguatatuba. Nicolene, esse prédio fica localizado em frente à rodovia Rio Santos. Dá para ver aqui, lá no fundo da imagem, ou seja, a beira da Rio Santos, em frente ao mar. É uma região muito valorizada, cara para se morar aqui em Caraguatatuba. Ou seja, a sensação de quem mora aqui em Massaguaçu é de insegurança total, justamente pela ousadia desses bandidos. Nicolene, volto com você. Agora, cá entre nós, meu querido Guilherme, como é que entrega o prédio sem a parte da segurança? Você está me falando que o prédio é novo, então ainda não tem câmera, mas já tem um monte de gente morando e, pelo jeito, tempo suficiente para vagabundo sacar o movimento e aprontar e fazer as famílias de reféns, é isso? Então, Nicolene, olhando daqui, na hora que eu cheguei, tinha um apartamento aceso só dos 10 andares. Penso eu que ainda o prédio não tenha sido entregue, porque tem vários tapumes aqui até na entrada do prédio. Só que a gente não sabe se os moradores já estavam tentando acelerar alguma obra feita dentro do apartamento. Afinal, eles foram rendidos por esses criminosos já dentro do edifício. Mas penso eu que esse prédio ainda não deva ter sido totalmente entregue, porque ele não está totalmente finalizado, Nicolene. Olha, muito estranho isso aí. A polícia precisa investigar e muito esse caso dessas pessoas que foram vítimas desses bandidos. Obrigado, Guilherme Ferraz, direto Massá, Guaçu, Caraguatatuba, ao vivo, aqui no Brasil. O Gente Vale trazendo a informação que você de casa precisa saber.